O Censo 2022 contou até agora 168 milhões de pessoas, quase 80% da população. Esse foi o quarto balanço divulgado pelo IBGE. Vamos saber os detalhes ao vivo então com Pedro Moreira. Pedro, bom dia. Olá, Renata. Bom dia para você e a todos que acompanham o Brasil em Dia. Esses 168 milhões de pessoas vivem em 59 milhões e 200 mil municípios. O estado em que o Censo está mais adiantado é o Piauí, com 96% da população estimada já recenseada. E o menos adiantado é o Mato Grosso, com 66%. Mas o IBGE já informou que os municípios que não terminarem a coleta em dezembro vão ter os trabalhos continuados em janeiro de 2023. E, Renata, a gente repete o apelo para quem ainda não recebeu o recenseador da sua região. Lembrando que eles estão sempre uniformizados, com crachá, com equipamento de coleta de dados. Mas se tiver dúvida, a pessoa pode ligar para o 0800 721 8181. Renata. Tá certo, Pedro. Muito obrigada pelas suas informações.